Muita manhã De um dia feliz que chegou O sol no céu surgiu A cada cor brilhou Voltou o sonho então Ao coração Depois deste dia feliz Não sei onde o dia virá É nossa manhã Tal é a vida manhã De uma cor brilhante De uma cor brilhante De uma cor brilhante O ilhante Na vida uma nova canção Cantando só teus olhos Teu riso e tuas mãos Pois há de haver um dia Em que verás Das cordas do meu violão Que só teu amor compurrou Vem uma voz Falar nos beijos Perdidos Dos lábios teus Cantar o meu coração A alegria voltou Tal feliz amanhã De uma cor brilhante De uma cor brilhante De uma cor brilhante Até amanhã E diz socante